Simbora começar o vídeo de hoje com uma coisinha interessante Eu preciso de alguns Power Cell Cards se eu quiser continuar usando Power Cells No caso, usar elas direito, né? Conectando umas às outras usando esses cartõezinhos A questão é que pra fazer eles precisa de dois itens um tanto quanto interessantes Primeiro, é essa tal de Printed Page do Computer Crap E a outra é um Charged Creeper Chunk Eu tô um pouco lioso pra saber como é que a gente pega isso aqui tudo Mas, enfim, começando pelo que parece ser mais fácil A gente precisa de um Printer e também de um Prontador Tá, eu vou tentar... Eu achei que seria bem mais fácil A gente precisa de uma Screen Tier 1 Tá legal, precisa também fazer uma memória Ah, essa memória aqui vai precisar de Microchip Quer dizer, no caso vai precisar de... É, Printed Circuit Board, PCB Então vou ter que fazer um Control Unit Ok, consigo fazer Aritmética, no caso Core Aritmética Eu quase que vou falar aquilo, mas tudo bem Tá, ele não consegue puxar a CPU, mas a gente fez, né? Tô até me confundindo aqui Pimba, agora sim temos a CPU Ele só não consegue puxar, infelizmente Preciso fazer um HD E uma memória Tá, eu preciso de duas PCBs E eu como fazer Printer? Não, eu lembro de ter feito justamente Então deixa eu fazer... Pimba... Tá, esquentar um Cactus Deixa eu preparar aqui essa PCB Tem que dar uma passadinha rapidinho aqui Pra poder pegar uma Clay E aí a gente volta pra lá pra terminar essa PCB Beleza, então com o Cactus mais uma Clay Nós pegamos oito Raw Circuit Ports E aí no caso... Ah, é só passar por aqui? Ah, eu confundi Essas PCBs a gente pode usar elas no Osmio Compressor pra poder conseguir Basic Control Units Por isso que eu tava lembrado que eu já tinha feito elas antes No caso elas são a melhor forma de a gente conseguir o circuito do Mecha Mas como eu só preciso do próprio Computer Craft mesmo Fica muito mais fácil No caso do Open Computers, né? Então, temos aqui uma memória tier 1 Nice E no caso tá faltando mais um Microchip Não sei, é por isso eu faço Preciso agora de 3 Desplatters É até demais Pronto, a gente tem aqui o nosso HD Prontinho, deixa eu só preparar a Printer também, inclusive E tá, falta aqui HD Não, deixa eu botar Open Compute Esse é um mod que eu acho muito legal E eu queria aprender a mexer mais com ele Mas tudo bem Ok, CC Tweaked Computer e Printer Vamos colocar esses caras aqui temporariamente Ele fala que eu tenho que fazer o quê? Tá, colocar uma Printer no topo de um computador Um computador entre... Digite Lua Tá, deixa eu ver Lua, ok E depois execute P igual a Peripheral.rap Então, P igual a Peripheral.rap Top, isso Tem que botar um RAP Nossa Senhora, esse computador confuso Meu Deus Isso, aparentemente é Pisa E aí, P com New Page Aperta Tab pra poder completar Isso aqui P com End Page E Page Not Started Ah, será que eu preciso ter folhas ali pra ele poder printar? Pode ser Deixa eu ver Eu não sei se eu preciso de Inksecs também Deixa eu pegar o meu único Inksec que eu tenho aqui Eu faço ideia Isso aqui tenta que eu vou tirar a impressora, né? Normalmente impressora, você precisa de várias coisas Vamos ver New Page And Page Not Started Ponto Caramba Eu tenho que ver isso aqui, gente Calma aí Consegui fazer No caso, pra aqueles que tiverem dúvidas Esse slot aqui é onde a gente coloca tinta E esse slot aqui em cima é onde eu coloco papel Então, coloquei os dois No caso, eu tenho um comando que a gente pode usar aqui Pra poder pegar o... Quanto papel tem e quanto de tinta tem Então, eu fui fazendo isso aqui pra poder testar e ver aonde era cada slot Então, pegando aonde era o papel, acertei tudo certinho Temos uma Printed Page O tenso é que simplesmente usa um Inksec pra cada... Pra cada Printed Page Então, eu vou ter que matar algumas lulozinhas pra poder conseguir um pouquinho mais de Inksec pra isso aqui Belezura Então, com mais alguns papéis Ou melhor, com algumas tintas A gente pega aqui Ah, pera Ah, eu tenho que... Eu tenho que iniciar Eu tenho que fazer tudo de novo? Sério? P. Nossa, tem que fazer tudo de novo Caramba Então, vai ser... Lua P. Ou melhor P igual a P Rapp Só Beleza P. New Page Feche Isso P. And Page Eu consigo fazer? Consegui Dessa vez eu não teve problemas porque justamente eu coloquei aí nos slots certos, né? Agora, como eu já iniciei isso, acho que eu posso fazer de novo Eu imagino que isso tem a ver com o fato de como eu fui pra longe e o computador descarregou aqui no chunk Então, querendo ou não, acabou gerando essa situação Mas, beleza Já temos até um 4 Printed Pages Nossa, achei muito legal essa mecânicazinha Agora vem a parte complicada Já que a gente vai precisar de um Energetic User E vai ter que fazer Creeper Winx Eu tenho isso aqui, gampado, a gente tem Hot Sauce É algo que eu não tenho Rapaz, vamos entrar aqui numa aventura, uma aventura culinária Tá, eu consigo fazer a Rot Chicken O tenso é que eu preciso... Ah, não, ele faz 4 de uma vez Pelo menos isso, eu já ia falar Poxa, eu preciso de várias galinhas, então Não, isso é preciso de... Pelo menos por enquanto, uma vai bastar, né? O tenso é fazer a Hot Sauce Garlic, sal, chili pepper e vinagre Hum, eu tenho que verificar lá no meu estoque de comida Quem diria que automatizar algumas comidinhas do Pam's No final das contas, seria bem útil No final das contas, seria necessário, inclusive No caso, eu digo isso porque depois de um certo tempo Eu só comecei a comer os sanduíches que eu tenho sobrando, sabe? Tem um monte de sanduíches sobrando por causa de encontrar em Dungeon Então, tipo... Querendo ou não, eu parei um pouquinho de cozinhar aqui Mas, é interessante saber o que a gente precisa disso Tá, pra fazer Hot Sauce Água é de boas Pot nós temos Só que eu tenho aqui o Garlic Tá, já tô até vendo onde isso vai dar, gente No caso, eu tenho o Garlic e... só o Garlic, pelo visto Eu ainda preciso de Chili Pepper E também preciso de Vinegar Tá, esse Vinegar é feito com suco de uva num pote Ok, simples E, por sua vez, é feito com uvas Putz, como é que eu vou conseguir uva, cara? Pera, aparentemente... Tá, tem a Green Grape do Ams Nossa, é uma sementinha mesmo Que, então, teria que cultivar isso aqui pra poder conseguir vinagre E Chili Pepper... Eu imagino que também seja outro plantável, né? Putz, pior que essas Chili Peppers, acho que são sementes que dropam normalmente ao quebrar grama Ixi, minha areia É, hora então de usar as nossas duas esmeraldas aqui pra poder comprar isso aqui Eu preciso de Chili Peppers Tá aqui, uma esmeralda E preciso também de Green Grape Tá lá, pronto No caso, é, eu posso usar Green Grape, né? Pode ser qualquer grape, eu acho que eu vou pegar essa Green Grape Porque a do Rustic, que eu me lembre, você precisa crescer de um jeito bem especial Tá, e agora eu fico com o questionamento Eu preciso de mais dois espaços pra poder colocar isso aqui Ou será que eu cultivo isso num lugar temporário? Hum, eu tô pensando em tirar algum crop aqui e colocar isso Uma coisa que não tá sendo muito necessária No caso, que a gente não tá usando pra muita coisa Pior que a grande parte do... A grande parte do que eu escolhi aqui É útil pra alguma coisa Batata é útil Carro... Bom, eu sei que pra cá tem alguns crops que eu coloquei mais, tipo, aleatoriamente No caso, Bell Pepper não tô usando muito, nem Cabbage Strawberry a gente pode usar pra suquinhas Mas eu acho que eu vou tirar esses dois aqui Vou colocar Green Grape Chili Pepper, vamos ver Pois é, galera, é aquilo que eu mais temi e aconteceu Beleza As uvas, de boa, a gente pode crescer no chão Porém, as porcarias desses Chili Peppers Só podem crescer nessas estacas de madeira E, infelizmente, não tem compatibilidade Ai, meu Deus, não tem compatibilidade com o... Farmer, além dessa porcaria Só faltava essa, né? Além dessa porcaria ser muito fácil de quebrar o chão Ai, eu vou com certeza ter que crescer isso aqui por outros métodos Horrível Horrível, mas tudo bem Pelo menos dá pra conseguir um monte Enquanto eu tiver bone meal Fica muito mais fácil conseguir isso aqui E, teoricamente, também não é tão glorido Porque isso aqui usa só madeira, né? Isso é um pouquinho mais chato E, infelizmente, não tem compatibilidade com o farmer Mas, pro que eu quero hoje Eu acho que a gente já tem material suficiente Só preciso pegar algumas Green Grapes Que foram pro armazém Que eu já configurei E começar a cozinhar Então, vamos lá Ah, eu preciso de um pouquinho de Fresh Water A gente já faz bonitamente Ah, nossa, eu já tinha um bocado de Fresh Water aqui Mas, tudo bem Cadê? Eu preciso fazer Grape Juice Vou fazer 5, 4 Grape Juice Ok Coloco o Grape Juice aqui Agora, posso fazer vinagre Eita, rendeu bem menos Ah, porque eu acho que ele deixa sempre um Olha que interessante Ele deixa sempre um Pra eu poder saber o que tá faltando Ah, isso já tem que interessante Tá E aí, com esses três A gente consegue fazer já a nossa Hot Sauce Hum, deixa eu ver Hot Sauce, não Deixa eu colocar você aqui Pra ver se fica disponível, então Talvez seja isso Hum, não, não tá disponível Por que tá disponível? Hum, será que ele não tá conseguindo pegar as comidas que estão na geladeira? A gente vai precisar de Garlic Vinegar Água E Chili Peppers Ah, Fresh Water Eu coloquei meu Chili Peppers Eu não peguei Chili Peppers Aí também é bem Ah, não, tá aqui Estou ficando cego Essa é a verdade Tá, coloca tudo nesse Kitchen Counter aqui Só pra ter certeza Os quatro componentes Ah, tá faltando sal Tá, só pode ser feito com Fresh Water no pote, né Então, cadê? Solta Passa pra mim Um, dois, quatro Solta Coloca aqui E agora sim, ó Hot Sauce Simba A gente faz logo umas 12 aqui Porque tem que ir sobrando Muito bom É bom que ele faz 6 potinhos de Hot Sauce Tá ótimo E agora pra poder fechar isso aqui Eu só preciso da Mix&Bo Hot Sauce Uma galinhazinha E um pouco de Gumpounder No caso, deixa eu pegar um pouco de Gumpounder, né Confesso que isso é um negócio interessante, né Cara Ter que cozinhar Pra poder progredir no Modpack Isso é interessantíssimo Assim No caso, eu não sei a opinião de vocês Aí que tá assistindo o vídeo Mas Como é que tá aqui embaixo que você acha esse tipo de coisa? Eu acho interessante o fato De eu ter que realmente usar o PEMS Pra alguma coisa no Modpack Ou usar a cozinha pra alguma coisa Que realmente faça sentido com a progressão Porque na grande maioria dos Modpacks Se você só instalar o PEMS Só instalar a cozinha Ou coisa parecida Você vai usar mais pra realmente só se alimentar Algo bem próximo da estética Nada muito totalmente útil, digamos assim, né Então é uma coisa que eu achei bem interessante Bem interessante, vai Eu gostei, eu gostei, eu gostei E é aquela coisa, né A parte mais fácil, querendo ou não Foi fazer isso A parte mais difícil Vai ser de fato Fazer o Papel Anjético Infuser No caso, foi, né Preparar essas pratas aqui Eu confesso que eu vou ter que fazer Algum sistema de processamento de prata Em breve Ah, tá faltando a sua enganagem de chumbo Isso aqui eu tenho que fazer Lá na área do Immersive Mas, no caso, como eu ia dizendo Eu pensei em fazer o sistema de processamento De minério usando o IC2 Só que eu acho que eu vou acabar usando O sistema de processamento do IC2 Só pra gente conseguir prata em específico No caso, pra gente poder processar Todos os minérios de ouro Talvez essa seja uma boa ideia Pra gente implementar Como um futuro upgrade Pro nosso sisteminha já existente, né Belezura, então Energetic Infuser Que, inclusive, é uma quest muito bom Coloco o conector aqui Receber Na verdade, não precisa receber item por baixo Porque eu não vou automatizar nada no momento Mas No caso, pra ser mais preciso Preciso vir aqui em você E conectar agora A nova belezinha Bimba Ok, recebendo energia Conhecer de quem fiz Eu como um todo Eu diria que é uma forma oficial De eu carregar as minhas ferramentas Por mais que eu diria que Carrega na mesma velocidade Quando eu coloco na Power Cell ali, né Então não faz muita diferença Na verdade, a diferença que faz É que, teoricamente, eu posso tirar Aquela Power Cell dali agora E usar pra outras coisas, né Já que eu usava ela só pra carregar E o Energetic Infuser Aceita upgrades pra carregar mais rápido Mas tudo bem Peguei aqui uma bateria, inclusive Aproveitei a dar uma carrega nela, né E a situação tá meio triste Minto Primeiro eu vou fazer o importante do vídeo Que é carregar essa Cripple Wings O quanto de energia que isso gasta? 100 mil Meu Deus do céu Ok, isso demora Ok, isso demora Eu achei que ia ser quase instantâneo Ah, não, mentira Não demora tanto quanto eu achei, não Mas demora um pouquinho Mais do que eu esperava, pelo menos Cara, que receita louca Que receita louca Mas que receita legal Ó, quase lá Quase pronto Pimba Temos então um Charged Creeper Chunk Eu poderia fazer uma farm de Creeper carregado Mas acho que é mais fácil fazer assim Sinceramente Sinceramente Então, limpo você, limpo você Limpo você, limpo você A única coisa que nos falta É Crushed Endstone Que imagino que seja só realmente Endstone Ali, bonitinha Coisa que eu tenho, né Então, Endstone Tá aqui Quatro Endstones Vamos pegar Vamos colocar no Wings Então a gente processa aqui Essas maravilhas Temos quatro Crushed Endstones Hum, esse cara tá carregando Deixa ele carregando ali com calma Mas a gente pega As nossas Printed, né Importante Então, quatro Printed Ages Um Charged Creeper Chunk E os quatro E no caso As quatro Crushed Endstones E bimba Temos os nossos Power Cell Cars Muito bom Finalmente concluí a quest Da porcaria da Power Cell Ai, ai, ai Não é a melhor Essa Power Cell definitivamente Não é a melhor Mas eu já posso começar A pensar em fazer elas Demetional Blend Tá, a gente consegue Demetional Blend hoje em dia Porque a gente tem os negocinhos Só pra ver se eu consigo Conseguir mais, né Ah, Logic Ah, é Esse é o nosso Esse é o nosso empecilho, né Eu craftei esses Power Cell Link Cards Pra poder usar Essas Power Cell que eu tenho aqui, né No caso Usar essas três Que eu consegui de recompensa Inclusive eu tenho mais recompensa pra abrir Chegou um ponto Que eu comecei a parar De abrir recompensa Mas tudo bem Vamos, no caso Abrir essa maravilha aqui TNT Mais uma outra Trade Uh, Escrever Tem um negócio muito bom Que eu preciso quando vem Cup of Coffee Infusion Crystal Loot Crate E Flambrow Ok O Infusion Crystal é interessante O Infusion Crystal definitivamente É interessante Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo Próxima Pimba Uh, isso aqui é Definitivamente legal Isso aqui é Definitivamente legal É, tá vendo como é que De vez em quando Vem esse negócio muito legal, cara É, pelo menos Pelo menos as recompensas De vez em quando compensam E com finalmente Os cartõezinhos obtidos Eu só preciso de mais uma coisinha Pra poder continuar As reformas Que eu estou fazendo Que no caso Se chama Quick Sand Então Vamos limpar isso aqui Vamos limpar Vamos limpar Vamos lá Vou lotar esse tanque aqui, cara E justamente Eu precisava dessa Quick Sand Porque se nós misturarmos Desse jeito Temos os nossos Conduit Pops É, é, é Muito bom E aí é só esquentar isso aqui Ou melhor É só colocar na Compost Eu já ia falar esquentar Porque é o normal Até eu descobri agora Que é feito na composteira Mas tudo bem Ainda bem que eu tenho uma composteira Só colocar isso aqui E nós teremos nossos gloriosos E fabulosos Conduit Binders No caso É, o material usado Para Conduits Ah, já foi uma trabalheira Organizar isso aqui Eu estou umas boas Meia horas Pra tentar fazer isso funcionar Mas é o seguinte Com os Conduit Binders Eu pude fazer vários Dos nossos Facades E por que Que os facades São importantes Porque, bom Teoricamente Eu finalmente consegui Centralizar o terminal Como eu queria Originalmente Nessa construção, né A questão é que Como vocês podem ter notado Aqui nós temos elevitos Por quê? Esses elevitos Levam pra essa salinha secreta Que é onde vai ficar Futuramente Os nossos drives E outras coisinhas Da network Justamente E, cara Pensa numa trabalheira Pra tentar deixar isso aqui Bonitinho Eu ainda estou preocupado Com o seguinte Eu não sei Se vai nascer mob aqui Isso é uma preocupação séria Eu não queria colocar luz demais Porque eu quero que tenha Essa atmosfera De ser um lugar Meio secreto De ser um lugar Meio escuro Porque, bom Normalmente Em servidores É meio escuro E é meio frio Então é essa a ideia Que eu queria fazer Mais ou menos aqui A questão é que É meio complicado Principalmente também Porque essas paredes Eu não posso trocar Essas paredes Literalmente são A parte de coração Lado de fora Então eu só pude fazer Uma pequena casca por cima Pra tentar fazer funcionar E não se engane Tudo isso aqui é façado Tudo isso aqui é façado Pois é Bem interessante de fato E o esqueminha que eu fiz Foi o seguinte Como o número de power cells Que nós temos É extremamente limitado Eu tenho três só No caso Eu só pude colocar Eu fiz um esquema muito louco Que foi Temos duas networks aqui No caso Ter uma segunda network Não foi porque eu queria Economizar power cell Eu já vou explicar já já Mas temos dois sistemas Cada um deles Tem o seu energy acceptor E nesse caso Eu coloquei a power cell No meio Entre os dois Não fica bonito Aqui em cima Mas de certa forma Também é interessante Que eu consigo ver O quanto de energia Tem dentro da power cell Então se o sistema desligar Eu consigo ter uma notícia acontecendo Porém Esse cara aqui É do sistema principal E esse cara É do sistema secundário No caso Tudo roteado Bonitinho aqui por dentro É tudo façado Até pra poder colocar Terminais depois Só não tá conectado ali Eu vou ter um pouquinho mais de trabalho Agora pra poder rotear Esse cabeamento até aqui No caso Eu não quebrei o cabeamento antigo ainda Mas eu tenho que rotear isso de novo Porém O trabalho tá compensando Porque tudo aquilo que eu queria fazer Desde que eu montei originalmente isso Que era justamente Ter acesso a toda a minha base A partir aqui do centro Tá chegando Tá chegando No caso Eu tenho até uma parcela sobrando Que eu tenho que ver o que eu vou fazer com ela No caso da três Uma tá ali atrás das máquinas Agora essa aqui tá aqui E a terceira Eu não sei onde é que eu vou colocar no caso Consegui Consegui conectar Coisa linda Agora eu só preciso configurar de novo E principalmente Eu quero fazer por fim Um itenzinho do Applied Pra ajudar a gente a se organizar Conhecido como Cadê, 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 cadê Aqui ó Color Applicator Quero fazer esse carinha aqui Ah, é 4K Bom, consigo fazer 4K atualmente Nossa, e a bizarrice Que pra fazer isso aqui Preciso de uma bateria cheia Olha que loucura Tá, então isso aqui tudo Ai, falta uma ingeceu Não, eu estou sem Eu sou sem flux dust Eu ainda tenho flux sobrando? Eu ainda tenho Ai, eu ainda tenho Ainda bem que quando eu faço flux Eu faço coisa de um stack Agora é só super frisar isso aqui E colocar lá Essa é a vantagem, pessoal De sempre preparar muito material Pelo menos do que pode, né? Então, vem aqui Coloca você Nossa, temos isso aqui Não, isso aqui é o Charged Eu não quero que use o meu Charged, não Charged não é muito barato de conseguir Então, ingeceu Coloca aqui Pimba Temos o nosso Color Applicator Arte, o que diabos esse cara faz? Bom, esse rapazinho aqui Se a gente combinar ele com o nosso M-Chest Nós conseguimos, na verdade Se eu não estou enganado A gente pode colocar ele aqui dentro E pode colocar as nossas Matter Balls aqui Matter Balls pintadas, no caso, né? Pra poder pintar cabos e componentes do sistema Isso é muito interessante Só que agora vem o próximo desafio Que é, eu consigo fazer o Matter Container E eu não tinha pensado Eu gostaria de fazer o Matter Balls Mas eu não consigo sem o Matter Container Oh, ra Oh, ra Ixi, Maria É, melhor eu desistir de pintar desse jeito Ou tomar Inclusive, vou até aproveitar que a minha faca quebrou Uma dica importante, né? No caso, vou recomendar isso Porque, bom Meus videozinhos tem um pouco de... Desse ar de tutorial, né? Quer fazer uma façade do E2? Só fazer uma cutting knife Marotamente No caso, baratinhas Pra fazer certos cortes E pegando qualquer metal normalmente, ó Você pode fazer justamente uma penga de Cable Anchors Quer fazer uma façada? É só colocar quatro Eu, no caso, preciso de... Uma de Rincorset Stone, ó Temos aqui, no caso, quatro façadas disso aqui Eu preciso de Terracotta Eu acho que é 10, preciso E dessa forma você consegue, marotamente Ficar colocando façadas E você sabe como é que é a utilidade de façada, né? É extremamente importante saber fazer Rapaz, pior que eu não tinha nem conectado ainda Os drawers de decoração E finalmente decorei Será que, bom Eu tava levando mó tempão pra poder organizar E deixar bonitinho ali embaixo, né? Uh, olha que delicinha Temos agora tudo conectado no sistema Olha quanto bloco nós temos pra construir tranquilamente Muito bom, muito bom mesmo Não está muito bonito, eu confesso No caso, tá de um jeito bem diferente, né? Pra ser mais exato, eu tô puxando o cabeamento daqui Ele vem Passa por uma façada ali Pra poder esconder E o cabo até que aparece um pouco por aqui Hum, eu diria que é interessante, vai Ter um pouquinho de cabeamento aparecendo Pra poder parecer que a base é mais viva Talvez, não sei O negócio é que eu uso o purple Pra poder identificar que essa aqui é a subrede Pra não ter problema, né? Mas no caso... Vamos ver com o tempo Passa por aqui, bonitinho Aqui eu vou ter que usar muito mais façado Depois que eu for construir esse andar Porque, bom Infelizmente ainda não comecei a construir E isso aqui vai lá pros drawers normal Acho que eu não expliquei, inclusive, também Qual que é o esquema que a gente tá usando aqui Pra não ter problema com canais, né? Já que eu tô usando uma penca de storage bus Qual que é o segredo? Subredes Simplesmente subredes Então a melhor coisa que existe no Applied Subredes Aqui em cima eu tenho só um terminal E essa conta como a minha rede principal E se eu quebrar esse bloquinho aqui Se eu não tô enganado No caso demora um pouquinho, né? Mas se eu quebrar esse bloquinho Dá pra ver o que a gente tem Um ME Interface Vindo lá de baixo E um storage bus Aqui em cima Esse storage bus tá na rede principal O ME Interface é da rede C da área E qual que é o segredo justamente? O storage bus Ele consegue ler o ME Interface Então... Por isso que eu tenho dois NG Exceptors Que eu não expliquei antes Então, teoricamente Sem ter um ME Controller Eu posso acabar usando Várias subredes Pra poder gerenciar Apenas os meus bus Então, tenho 3, 4, 5, 6, 7 Com aqueles dois lá Então, eu não consigo fazer muita coisa Na verdade, 8 Eita, ó Já usei toda a minha subrede Porque tem 5 aqui 6, 7 E mais o oitavo Pra poder cuidar do ME Interface ali Então, querendo ou não É um esqueminha aí Que a gente pode usar Pra nunca sentir os efeitos de canais Pelo menos na questão de armazenamento Então, eu poderia ter aqui Vários Vários ME Drives E ficar tudo conectando Porém, vale a pena lembrar que Subredes são muito legais São Só que não tente abusar muito disso Eu diria Pelo simples fato de que Quanto mais subredes você tiver Mais pesado vai ficar no seu mapa Você ter ali Uma ou duas subredes No seu mapa No seu sistema Conectado no seu sistema principal Acho que não vai ter muito problema não Mas Não coloque demais Não coloque demais O ME Controller Sempre vai ser a solução final Pra você ter canais infinitos Digamos assim Pra você ter canais pra cá ME Controller e P2P Bom, porém Porque eu queria hoje Algumas horinhas de jogo No caso, né Temos o nosso sistema Todo aqui centralizado Bonitinho E agora, no caso Eu poderia correr atrás Até mesmo, inclusive De fazer mais Power Cells, né Já que eu tenho os cartões Já consigo fazer os cartões E isso vai ajudar bastante A gente poder, respectivamente Levar a energia pra lá e pra cá Por mais que eu ainda use o Dynamics Eu prefiro Power Cell, cara É mais limpo Sabe? É mais clean Porém, é bem carinho Aqui no modpack Deixa eu deixar bacado ali Não esquecer disso, né Qual que é a nossa empecie atual? Então eu preciso correr atrás disso E como que a gente pega Tensanite Tem uma chance minúscula De conseguir usando Crushed Skystone Nossa senhora Olha os crafting loucos E Compacto Machines Nossa, surpreendentemente Eu ainda não entrei No Compacto Machines Hum... Surpreendentemente Eu pego Skystone É de... Quer dizer, no caso Obviamente eu pego Skystone Usando esqueminha lá fora Mas eu acredito Eu não sei como multiplicar Esqueminha lá fora Nossa, que tristeza Não tem como multiplicar Esqueminha lá fora Mas é como produzir com Dust E se ver relativamente barato Olha Nós podemos correr atrás Eu não tô achando Tão trabalhoso Quanto eu achei que seria não Mas no mínimo Eu preciso separar Uma área da minha base Pra que a gente possa Justamente Fazer um sistema Daquilo, hein Estou de olho, hein Estou de olho nisso, hein Pode ser que seja bem interessante Porém agora fica muito mais Que susto Porém agora fica muito mais fácil Obviamente Já que nós temos Uma maravilha De sistema funcional Com todos os itens de construção E tudo conectado Num ponto só Uh, só falta melhorar Várias coisas Mas já é um começo Mas de qualquer forma Se você assistiu até aqui Porque você gostou Lembre-se Deixar o seu likezinho Para demonstrar o seu feedback E é claro Também se inscrever no canal Para não perder os próximos conteúdos Vários linkzinhos Show de bola Podem ser acessados Pela descrição Por isso que eu recomendo Muito que você clique Como no caso Meu Discord Eu apoia-se E meu canal Na Twitch Onde eu faço livezinho De segunda a sexta A partir das 8 horas da noite Não esquece de conferir por lá Viu? Muito obrigado pessoal Vejo vocês na próxima Para mais uma jornada Enigmática Valeu, meu povo Viu? 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 E? Viu? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma